Olá, seja bem-vindo ao Minuto do Sorgo, um programa idealizado pela Nucid com o objetivo de trazer informações e novidades sobre a cultura. No episódio de hoje, iremos trazer informações sobre o mercado e suas oportunidades de negócio. Considerado o quinto cereal mais importante do mundo, o sorgo é bastante polivalente em sua utilização e possui sua demanda regida pela indústria de ração para alimentação animal, especialmente bovinos e suínos, mas também é útil, por exemplo, na produção de farinha para panificação, amido industrial, etanol, entre outros. Em algumas regiões, já se paga pelo grão do sorgo até 85% do valor pago pelo milho. Então, no cenário atual, o sorgo se torna um cereal de altíssimo valor e grande lucratividade, contribuindo bastante para o sucesso dos seus negócios. Sorgo é sinônimo de segurança, sorgo é Nucid. E fique ligado, voltaremos em breve com mais dicas e informações no nosso próximo Minuto do Sorgo. E já sabe, precisando de um parceiro? Pode contar com a gente!